Quando a gente vai fazer a prisão sozinho, tem aquela visão de túnel, e a gente não pode esquecer, tem que sempre se preocupar, o bandido nunca vai roubar via de regra sozinho, você está enquadrando um aqui, o outro vem por trás e acaba enquadrando a gente. Eu, particularmente, tenho uma ocorrência dessa aí, quando eu estava de castigo uma época, eu fui comandar uma cidadezinha lá em Itupeba, 48 mil habitantes. Aí, chegando lá, vi um vídeo, o policial parou para abastecer e viu um roubo no posto de gasolina, foi enquadrar o bandido que estava roubando o caixa do posto, e tinha um outro atrás, enquadrou a polícia, jogou ele no chão, levou a arma, etc. Depois eles acabaram prendendo todo mundo lá, mas é um caso tipo que você estava falando, visão de túnel, enquadra, viu o cara armado, enquadrou um, a hora que esqueceu de ir atrás. Aproveita e explica essa visão de túnel para o polícia novo, que está chegando aí, que tem só aquela experiência de escola de soldado, porque isso é importante o que você falou, porque às vezes o cara vai com muita sede ao pote e ele não vê retaguarda, ele não vê lateral, ele só vê o que está na frente. Elias, a gente estava até brincando ali fora a respeito de treinamento de tiro, etc. Por isso que o treinamento é importante, todo dia você tem que treinar, por mais que seja um treinamento básico de abordagem, tem que treinar todo dia, porque entra no subconsciente. Essa visão de túnel nada mais é que você foca no alvo, naquele indivíduo, esquece de observar, aquela visão periférica, se tem mais alguém do lado. Isso acontece com qualquer ser humano, é psicológico isso. Porque a adrenalina é tanta, você recebe uma carga de adrenalina, você está naquela loucura, naquela fanfa, você vai prender, vai prender, esquece que do lado pode ter civis, pode ter outro bandido, pode ter alguém que... Então, é complicado. Só usando, só a experiência acaba... E treinamento, experiência e treinamento. É, boa. Diretor Elia Júnior E treinamento, experiência e treinamento. 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 E treinamento, experiência e treinamento.